Mais de 17 mil casamentos. Sim, no mundo inteiro, o último dia 30 de maio foi marcado pela celebração de milhares de uniões ao redor do planeta. Noivos e noivas de 54 países disseram sim no altar. A celebração dos casamentos da terapia do amor em mais uma edição chegou aos quatro cantos do mundo e permitiu a realização de muitos sonhos em países como no sul do Sudão, na Irlanda, Japão, casamentos em Moçambique, no Quênia, em Malawi, na África do Sul, além das celebrações nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça. Diferentes povos vivendo o amor inteligente da mesma maneira, num mesmo propósito. Sem Deus a gente não consegue nada, eu acho que a única forma de união é com Deus. Então eu acho que a gente está fazendo certo agora. No Brasil, todos os 26 estados, além do Distrito Federal, celebraram outros milhares de casamentos simultâneos. Uma quinta-feira para entrar na história da terapia do amor. Mais de 30 mil pessoas que escolheram acreditar no casamento. Para você ter um casamento bem sucedido, você tem que apresentar ele para o altar. Então, para mim, é uma realização de menina. Esse momento é muito especial, porque a gente está entregando a nossa aliança para Deus. Do norte ao sul, de leste ao oeste do Brasil, a celebração dos casamentos uniu casais apaixonados e dispostos a investirem na vida a dois de maneira inteligente, seguindo as orientações dos professores da Escola do Amor. Um passo importante para o começo de tantas histórias. O sentimento é de muita felicidade, muita emoção, né? Que todo mundo sonha em casar na igreja. E essa foi uma grande oportunidade que a gente teve de estar realizando o nosso sonho. Que a gente venha se unir mais, né? Para que a nossa família venha a crescer e ser feliz, né? E eu tenho certeza que vai melhorar, sim, muito. A gente já é feliz, muito feliz. Mas vamos ser mais felizes ainda, agora oficializando diante de Deus. Essa foi a 14ª edição da celebração dos casamentos. Casais pelo Brasil e pelo mundo. Que protagonizaram cenas de amor e realização de sonhos. Um dia para ficar guardado na memória de todos.